Você já se perguntou sobre o destino que nos espera? Sobre os fios misteriosos que tecem o tapete da vida e da realidade como a conhecemos? Bem, prepare-se para explorar os recantos mais profundos e enigmáticos do futuro, pois hoje nossa jornada nos leva à extraordinária figura de Madame Web, a visionária, a clarividente, atecelando os caminhos ainda não trilhados. Em um mundo onde heróis e vilões travam batalhas épicas, onde o curso dos eventos pode mudar com um único movimento, surge uma mulher cuja própria existência é tecida com os fios do destino. Cassandra Webb, uma vez uma simples mortal, foi transformada por uma rara doença neurológica que lhe concedeu não apenas deficiência visual, mas também dons sobre-humanos que desafiam a compreensão. Confinada a um elaborado sistema de suporte vital que reflete a intrincada teia da vida, Madame Web emergiu como uma luz brilhante em meio à escuridão, capaz de vislumbrar os mistérios que se escondem nas dobras do futuro. Seus poderes de clarividência, telepatia e precognição a tornaram uma aliada inestimável no mundo dos super-heróis, especialmente para aqueles que carregam o fardo dos Totens-Aranha. Imagine ter a habilidade de perceber eventos antes que eles aconteçam, de navegar pelos fios entrelaçados do destino como um arauto do que está por vir. Foi assim que Madame Web se tornou uma mentora improvável, um oráculo cujas visões crípticas iluminaram o caminho para o lendário Homem-Aranha e muitos outros heróis em momentos de perigo iminente. Mas os poderes de Madame Web não vieram sem um preço. Sua fragilidade física contrastava fortemente com sua força psíquica e sua jornada foi pontuada por sacrifícios, capturas e até mesmo a morte em mãos cruéis. No entanto, como uma verdadeira tecelã do destino, ela sempre encontrou um caminho de volta, ressurgindo das cinzas com uma determinação inabalável. Lembre-se da vez em que ela foi sequestrada pela família Kravinov, forçada a ajudar em um ritual sombrio para ressuscitar o temido Kraven, o caçador? Ou quando o chacal a trouxe de volta dos mortos, apenas para vê-la desafiar suas ordens e sacrificar sua vida renovada em busca da verdade? Sim, Madame Web enfrentou provações que testariam até mesmo as almas mais fortes, mas através de tudo isso, ela permaneceu firme em sua missão de guiar aqueles que protegem o mundo dos perigos que se escondem além do véu do futuro. Mas sua influência não se limitava apenas ao reino do Homem-Aranha. Ela foi uma figura central na reunião enigmática conhecida como Reunião dos Cinco, um ritual antigo que concedeu dons e maldições a um seleto grupo de indivíduos. E quando uma nova geração de Mulheres-Aranha surgiu, Madame Web estava lá, orientando-as em sua jornada para subjugar a ameaça de sua própria neta, Charlotte Viter. Suas visões não eram apenas caminhos para o futuro, mas também janelas para o passado, permitindo-lhe vislumbrar as dores e traumas que moldaram até mesmo os heróis mais poderosos. Lembre-se de sua revelação sobre a história sombria de Jessica Jones, uma intrusão que quase custou sua amizade com a ex-super-heroína. Ao longo de sua jornada épica, Madame Web desafiou os limites do que é possível, transcendendo os confins do tempo e do espaço para se tornar uma força orientadora em um universo cheio de perigos imprevisíveis. Seu legado é tecido nas vidas que ela tocou, nos heróis que ela guiou e nos mistérios que ela desvendou. Mas agora, à medida que nos aproximamos do fim desta saga, uma pergunta permanece. O que mais o futuro reserva para essa visionária incomparável? Quais segredos ainda estão escondidos nas teias do destino, aguardando para serem desvendados? E, mais importante, estamos verdadeiramente preparados para enfrentar as revelações que Madame Web pode trazer?